Olá, povo lindo e abençoado do Senhor! Quem lembra dos pintinhos que vocês viram no ovo, que eu postei, eles ainda dentro do ovo? Olha cada franga linda aqui, estão vendo? Vocês lembram que ele estava saindo do ovo naquele dia que eu mostrei? E agora ainda faltam os dois galos, os dois machos. Eles já comeram e saíram. Eles são soltos. Estão quase apontando já elas. Aí era sério, né? Aí um, acho que foi o gambá que comeu, quiçá. Ou algum cachorro. Quer dizer, comeu não. Matou, cortou o pescoço, aí morreu. Quando estava ali dormindo de noite. Já quase desse tamanho, está com pouco tempo que ele matou. Aí agora tem essas quatro fêmeas e tem o rior macho. Ronaldo que lembra, né, Ronaldo? Um abraço, amigo. Um abraço para você aí em São Paulo e para todos os meus seguidores. Esse gatinho é uma grana. Esse é no meio das frangas. O outro está ali, outro gatinho. E assim aqui na roça. Então... Essa passar isso com tal. É legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.